O que uma lata de Coca-Cola pode fazer ao seu corpo? Descubra em nosso vídeo de hoje. Você já se perguntou o que acontece com o seu corpo após o consumo de uma lata de refrigerante? Neste vídeo, vamos explorar os efeitos de uma lata de Coca-Cola ou outra bebida açucarada e com cafeína a partir dos 10 minutos após a ingestão até 60 minutos depois. Além disso, você vai ouvir a opinião de especialistas sobre o assunto. 10 minutos após a ingestão, 10 colheres de chá de açúcar já atingiram seu sistema, equivalente a 100% da sua ingestão diária recomendada. Mesmo assim, você não vomita imediatamente devido ao sabor adocicado, cortado pelo ácido fosfórico. 20 minutos depois, o açúcar no sangue alcança um pico, causando uma explosão de insulina. O fígado responde a isso, transformando todo o açúcar disponível em gordura. 40 minutos depois, a absorção de cafeína está completa. As pupilas dilatam, a pressão arterial sobe e o fígado libera mais açúcar na corrente sanguínea. Os receptores de adenosina no cérebro são bloqueados, impedindo a sonolência. 45 minutos depois, o corpo aumenta a produção de dopamina, estimulando os centros de prazer do cérebro, de forma semelhante à heroína. 60 minutos depois, o ácido fosfórico retém cálcio, magnésio e zinco no intestino grosso, aumentando ainda mais o metabolismo. Isso é agravado por doses elevadas de açúcar e adoçantes artificiais, resultando também em excreção urinária de cálcio. Além de 60 minutos, as propriedades diuréticas da cafeína entram em ação, fazendo com que a pessoa urine. Aí, é certo que você vai evacuar cálcio, magnésio, zinco, sódio, eletrólitos e água que deveriam ter ido para seus ossos. Após a passagem da agitação causada pelo refrigerante, você pode se sentir irritado ou lento devido ao choque de açúcar. Além disso, você terá urinado a água presente no refrigerante, juntamente com alguns nutrientes que seu corpo poderia ter usado para hidratar o organismo e fortalecer ossos e dentes. Mas o que os especialistas dizem sobre isso? Eles afirmam que Coca-Cola não contém apenas muito xarope de milho com alta frutose, mas também é embalado com sais refinados e cafeína. O consumo regular destes ingredientes nas quantidades elevadas encontradas na Coca-Cola e outros alimentos e bebidas processadas pode levar ao aumento da pressão arterial, doença cardíaca, diabetes e obesidade. É importante lembrar que essas bebidas açucaradas são calóricas e não contém nutrientes essenciais para o nosso corpo. Por isso, é sempre melhor optar por opções de bebidas mais saudáveis como água, sucos de frutas naturais e chás. Se você realmente quer tomar uma lata de refrigerante, é melhor fazê-lo ocasionalmente como uma escolha consciente e consciente, e não como parte de sua rotina diária. E é isso pessoal! Agora você sabe o que realmente acontece com o seu corpo depois de consumir uma lata de Coca-Cola. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor para vocês. Não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também saibam sobre os efeitos desses refrigerantes açucarados e cafeinados em nosso corpo. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais vídeos interessantes e informativos como este. Obrigado por assistir!